E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O visual do Cable foi revelado, mas tem novas fotos aqui no Orbita Geek, também tem teorias mostrando coisas que o mutante pode trazer pro novo filme do Deadpool. Quer saber o que é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo, ó, tá esperando por você. O visual do Cable em Deadpool 2 foi revelado, e novas notícias sobre o mutante não param de chegar. O cara agora visto em ação, em uma foto onde pode ser visto até o braço biônico ali, antes de ser colocado, né? Uma malha de captura de movimento e tal, pra depois ser inserido o efeito especial. Mas a notícia não é essa, tá? E além disso, isso não é o Josh Brolin, isso é um dublê, né? Porque você sabe agora que é obrigatório no filme do Deadpool, o ator não faz mais cenas de ação, depois que o Ryan Reynolds sofreu um acidente e quase quebra duas vértebras no pescoço. Pois é, notícia aí pesada que o cara passou aí de maus bocados. Então, os fãs viram a foto divulgada e ligaram o ursinho do cinto dele, também a aparição da filha adotiva do cara. Também ligaram a cena do dublê com o poncho que ele tá usando, né? Nessas fotos com a filha adotiva, a Holmes Summers. Agora, se terá uma aparição da menina, ninguém sabe. Agora é só a gente esperar pra ver, né? Por quê? Porque teorias vão surgir muitas. Confirmação, só vai ter uma e o optag que eu vou trazer aqui pra vocês. Esse poncho é muito usado pelo Cable nas HQs, onde ele tem ligação com a filha. Mas isso pode ser uma, sei lá, uma alusão a ela e que ela não vai aparecer no filme por enquanto. É por isso que eu tô dizendo. Vamos esperar pra ter novas notícias, mas você já fica ligado que isso pode acontecer. Então, curte, compartilhe, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!